Olá pessoal, neste vídeo eu resolvi fazer um pouquinho diferente do que normalmente é o canal aqui em forma de podcast com um pouco de ilustrações que vocês vão ver no decorrer do vídeo e vou falar para vocês alguns tópicos algumas coisas que eu gostaria de atualizar o primeiro então que eu gostaria de falar para vocês é da lojinha em que vocês estão vendo algumas imagens aí que está no final do site o design em si já eu já terminei agora seria só mais a parte dos produtos e tal que ainda eu tenho que fazer e tal e pesquisar e outro update então que eu gostaria de fazer aqui são as duas corretoras que eu comprei ações né ao total eu comprei oito títulos né que vocês vão ver as imagens aí tá passando bem rapidinho em duas corretoras na clear e na ias investe que faz mais ou menos uns três meses mais ou menos que eu adquiri as os títulos né e eles estão agora em carteira na na clear e na ias investe então para fornecedores da do site né da lojinha eu teria tem um dois né que seria um nome uma de e o hotmart mas o que eu mais procuro é o uma dele que tem diversas lojas e de parceiros e tal e é tudo online e tal que é bom de fazer propaganda bom então eu comecei também a fazer trigger em duas plataformas uma a binomo e outra na iq option e as duas eu fiz conta de treinamento e e em uma eu já consegui operar também uma vez e na binômio bom então e também falando um pouco do canal do youtube eu não é o canal também parado porque eu não não grava muita coisa né ao grau só algumas coisas que eu acho boa assim e não faço muita repetição né de conteúdo e tal e quando eu vou botando as ideias eu vou gravando e também tem muita gente que não não se inscreveu né os velhos caíram bastante né porque eu disse monetizei o canal tal por causa algumas músicas e tal então é mais ou menos por isso e esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto